O brasileiro Valdez, ele já aprendeu que Rubinho Barrichello não volta mais pra pilotar a fórmula homem, que Pablo Vittar não é mulher, que Tami Gretchen não é homem, que Preta Gil não canta, que Bruninha sufista ela não sabe sufar, que Lady Gaga não é Gaga, é atriz, e que o milho verde ele é amarelo. O brasileiro já descobriu tudo isso, e que Palmeiras não tem Mundial.